Revoada com as partes da barra Ela gosta dormendo na pista com cara de mal Ela joga na cara E o pescoço brilhando com as estrelas Desse é o verdadeiro trem bala Então volta, convoca as amigas Hoje nós é pra cima, seleção mais cara Tá geral, então vamos embrasar Água de coco no copo de vidro Dropando de uísque de aqui de maçã Perfume caro, chama a atenção dela Passa o abusado, corte o talibã Sempre trajado, cheiroso, elegante Posturado sempre ou até de manhã Flávio Rupert, que no beat sabe o que o crush sufa Ela se amarra em meu fã Rezando Flávio, ela louca de gin Quer sentar um pouquinho? Vai, mostra o peitinho pra mim Fode com os malvadeza Te dá um dia de princesa Mas tem que me dar voce Rezando Flávio, ela louca de gin Quer sentar um pouquinho? Vai, mostra o peitinho pra mim Fode com os malvadeza Te dá um dia de princesa Mas tem que me dar voce Convoca num bloco Tá puxando um bloco Eu não perco o foco bebendo Tô voando alto, eu tô no meu ao Ela no meu ao de balança o bumbum Ficando suave pra um mais um Relângio no pulso fiz ela da zon Carro trepista, fazendo vron Imaginar o que não dá pra tu Eu não perco o foco Se eu chamo pra parir todas elas vai Acelero dropando uma barba Mudando a cor do cor E acelera na vibe Ela perde pau E quando ela bebe chama eu de papai Mantendo sua vibe E vivendo a sua vida no eterno freestyle Olhar de maldade Drop it versat Ela é uma nave Dentro de outra nave Giro na cidade Direto pra base Fica com vontade Desce com vontade Mostra no que sabe Só fudelidade Quero novos águas Gramas de greenhouse Verde como alface Igual Bob Marge Fumaçando a house Fuguetando a espada Fá cara na pele Ouro na minha pele Prada na minha pele Fabiola Blue Bell Ela quer na pele Eu vou ser seu dela Brinda aquela pele Funda XXL Já passei reflex Hoje eu to Mac Mamãe Nutribex Papai de Ornette Tesla modo S No pulso Rolex Melhor que a minha ex Aquele satélite Bitch No flop e o beric Já vem o Cree Luiz e Alisson Ela me chama de Papa Hum Pode vim sentar Querem dinheiro Eu jogo pro ar Desce Desce devagar Fiz esse jogo virar Toma em outro patamar Ficiado em ganhar Eles tentou me parar Só que não vou me alcançar Hum Notas a multiplicar Zum, zum, zum Eles só sabe falar Quebramos tudo na casa de show É sinal que nos sabe trabalhar Quem tenta me parar vai se atrasar Essa é gangue a de pa Hum Notas a multiplicar Zum, zum, zum Eles só sabe falar Quebramos tudo na casa de show É sinal que nos sabe trabalhar Quem tenta me parar vai se atrasar Essa é gangue a de pa E a previsão é que não vai parar Vai parar E ela sabe que no RJ Bagulho vai ser sempre pra frente Putaria 24 horas Quem ta de fora nem me entende Sobe uma, duas pro meu quarto Hoje a noite vai ficar mais quente Amo muito tudo isso O cara me sentindo A estrela é bronze em mim A Zé A Zé A Zé Olha como ela passa De vestido vermelho e de marquinha Ela é faixa Errou das piranha Num baile sabe que ela para Chamando a intenção Me xinga com Essa cara Hummm Mó safada Mas assim que é tão bom Me marcou com seu batom Me deixando com tesão Sabe que assim é bom demais Ela ta jogando em cima Ela quer sentar pro pai Pela minha disciplina Calma que ta bom demais Ela já sabe uma sentindo sonho E o bobo não vou segurar Joga meu jogo faz tudo que eu quero Tá louca querendo me dar Liga os amigos Ela chama pra festa Me perguntar qual é da resenha Casa de praia Hoje avançada Já sabe que tem que sentar Vai Faz tudo que o preto quer Sabe que aqui rola de tudo né Vem Pula na piscina pela dia Vai Me beijar E beija sua amiga O tempo não para Aqui ninguém plana nada Amo pode ficar calma Aqui é paralelo Hoje é lá fora Vai só gostosa Sei que tu quer cachorrada Faz o seu nome safada Vem da vida Só se vive agora 分 Oh ho 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 do Flovin Ela louca de gin Quer sentar um pouquinho, vai mais pro peitinho pra mim Fode com os malvadeza, tia de princesa Mas tem que me dar buz Rezendo Flavim, ela louca de gin Quer sentar um pouquinho, vai mais pro peitinho pra mim Fode com os malvadeza, tia de princesa Mas tem que me dar buz